A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da cerimônia de entrega de credenciais de novos embaixadores no Itamaraty. Com a entrega das cartas credenciais, os 20 embaixadores podem representar oficialmente o país de origem aqui no Brasil. O embaixador, que é o chefe da missão diplomática, tem poderes para, por exemplo, assinar tratados entre os países. Esse é o cargo mais alto dentro da embaixada. Todos os embaixadores que entregaram a documentação vão morar no Brasil.